Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani e esse é o canal Uma Menina Especial E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um carinho via correio que chegou pra festa da Vitória Então pessoal, hoje eu vim mostrar o carinho via correio que a gente recebeu da minha amiga Camila, Camila Souza Do canal Agora Que Somos 5 A cara é uma querida também, a gente fez amizade lá no grupo do WhatsApp Estamos sempre trocando ideia E ela é uma querida, uma fofa, adoro muito ela e os pequenos dela E ela quis mandar algumas coisinhas pra festa da Vim, do Mundo Mágico da Vitória E me mandou alguns itens bem legalzinhos, eu vou mostrar pra vocês agora A primeira que ela me mandou foram os Candy Machines Olha que coisa linda! Eles são muito fofos, né gente? Ela me mandou 6 unidades deles nessa cor amarela Eu iria usar eles pro centro de mesa do Mundo Mágico da Vim Mas eu fiz alguns testes e mudei de ideia Não vou estar usando eles no centro de mesa mais Possivelmente eu vou guardar ele pra um próximo tema que eu tenho em mente Mas vamos decidir ainda Daqui até a festa vocês vão ver se eu vou usar, se eu não vou usar O que eu vou fazer com eles, tá? Então a Carmen mandou 6 unidades desse Candy Machine A cor amarelinha Mandou assim o pacotinho Eles são aqueles de 10cm, tá? Que é o médio São muito, muito lindos, gente Muito, muito lindos mesmo E não satisfeita, né? Eu mandei os Candy Machine Ela quis mandar mais algumas coisas pra eu decorar as coisas da festa da Vim Ela me mandou essas fitas Essa aqui, ó, azulzinha Vocês estão vendo? Ela é meia de organza e tem umas florzinhas no meio Muito linda essa fitinha E me mandou uma lilazinha também Bem parecida Deixa eu soltar aqui, fica mais fácil Então ela me mandou um pouco da azul Me mandou Deixa eu soltar daqui, gente A lilás Essa lilás é parecida com azul Só que a diferença é que as florzinhas dela são na borda, tá vendo? De organza também Muito lindinha Aí me mandou a paça-maria lilás E me mandou a paça-maria no azul Linda esse azul, olha que azul lindo Tá? Ela me mandou um pouquinho de cada um Me mandou Me mandou Essas florzinhas de tecido Rosa Dois no rosinha E dois no azulzinho Olha que linda São chão essas florzinhas de tecido E me mandou Esses papéis rendados Os do ali Tem umas folhas aqui Daqui a rumar Que são daqueles menorzinhos Que eu acho que eu vou usar aqui na garrafinha da suqueira Então esses foram os mimos Que a K mandou pra gente Pra festa da Vim K amiga que eu já te agradecia Falei que eu adorei cada coisinha que você mandou São todos muito lindinhos Vão dar todo charme Vou fazer com muito carinho Coisinhas com eles Pra festa da Vim Agradeço imensamente amiga Teu carinho sempre Sempre suas palavras de carinho Sempre me apoiando nas coisas Torcendo por mim Pela V Eu sinto seu carinho Mesmo distante Tá bom Sabe que eu gosto muito de você Das suas crianças De tudo de bom pra vocês Tá E Muito obrigada mesmo Pela tua amizade É Como eu sempre falo O disco arranhada da Daniela É o mimo físico É muito legal Muito bom receber um carinho Um carinho assim Mas o mais importante É o gesto O carinho O ato da pessoa Se importar com você E com seu filho Isso não tem preço Que pague Então amiga Muito, muito obrigada Mesmo Então pessoal O vídeo de hoje é esse Eu vim mostrar pra vocês Coisinhas que a Karen mandou Que eu vou estar usando Pra fazer algumas coisas Bem bonitinhas Na festa da Vitória Tá Espero vocês aqui No próximo vídeo Beijão pra todo mundo Tchau Tchau